Olá, você que acompanha o portal BNT Online e Boca no Trombor. Jocelito Canto nasceu em Passo Fundo em janeiro de 1965. Radialista, apresentador de televisão, é candidato à Câmara Federal pelo PSDB, aguardando a ação que impetrou junto ao Supremo Tribunal Eleitoral para derrubar a decisão do TRE Paraná, que impugnou o seu registro. Iniciou sua vida profissional no rádio ainda no Rio Grande do Sul, mudou-se para Ponta Grossa, onde fixou residência em 1992. Canto apresentou o programa O Repórter pela Rádio Difusora, tradicionalmente conhecido como Garagem da Esperança. Atuou também na Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. Em 1994, foi eleito deputado estadual pelo PSC e em 1996, foi eleito prefeito em Ponta Grossa pelo PSDB. Foi durante a sua gestão que foi revitalizado a Chácara Dantas e criou o Parque Municipal Margarita Mazini. Em 2000, concorreu à reeleição, não sendo reeleito, perdendo para Péricles de Mello. Em 2002, foi eleito novamente deputado estadual pelo Partido Republicano Progressista. Em 2006, foi reeleito para a Assembleia Legislativa, desta vez pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Em 2007, Jocelito foi a primeira pessoa a ter um mandato cassado pós-ditadura. O motivo da condenação se deve à acusação do Ministério Público Federal no que toca uso incorreto do erário e violação flagrante dos princípios e lei que rege os atos da administração pública na reforma do Teatro Municipal, atual Teatro Pax, e da Estação Saudade, em Ponta Grossa. Eu sou Carlos Osório para o portal BNT Online, na cobertura das eleições 2022.